Deu bloqueio? E por que você parou de escrever? As ideias secaram? Isso aí tem duas razões básicas. Todo mundo, grandes escritores reclamam de bloqueio criativo e tal. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu órgão da minha imaginação secou. Como eu faço? Gente, principalmente quando a gente está falando de histórias literárias, cerca de 90% dá desbloqueios criativos, os outros 10% é por questões diversas, né? Alguma doença, alguma coisa genética e tal, uma coisa que está afetando, estafa, porque às vezes você não está dormindo direito, ou então você está com algum problema de memória mesmo e tal, que está te afetando a sua saúde, mas 90% dos dois bloqueios criativos decorrem de dois fatos. Ou você não pesquisou o suficiente, ou então você não sabe vivenciar, você não vivenciou aquela história. O que isso quer dizer? No primeiro ponto, no bloqueio criativo, é o seguinte, o seu bloqueio criativo está diretamente relacionado ao quanto você pesquisou para escrever a sua história. E isso é uma coisa que eu te afirmo, quanto mais você pesquisou para escrever a sua história, menos bloqueio criativo você terá. Por quê? Porque a pesquisa não é só para você saber se existiu o parafuso tal no século tal, mas é também para você se alimentar de todas as informações que você conseguiu capturar, porque informações sempre vêm junto, sempre vem o contexto da época, sempre vem o modo de pensar daquela época. Então, se você fez pesquisa o suficiente, te garanto, suas chances de ter bloqueio criativo faltou ideia, são mínimas. Então, foco. Antes de você começar a escrever, ter uma ideia, vou escrever uma história de simpank, que como tal, vai ser no século XIX, mas não, vai ser no Brasil. Então, pesquise, faça a pesquisa, hoje em dia é mais fácil. Você tem internet, isso é dispor, então consulte, lê artigo, lê pesquisa, lê o livro, veja as fotos, veja tudo, pesquise, faça uma parte no computador, manda para as nuvens para não perder, anota tudo para você se alimentar, bota no Pinterest, tem muitos escritores que botam arquivos no Pinterest, se alimenta a sua imaginação com aquilo. Quando você vê que está, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas, peraí, vou olhar nas pesquisas que deve ter alguma coisa. E vai ter. Se você pesquisou o suficiente, você não vai ter bloqueio criativo. Ponto. Ok? Outra possibilidade é também o fato de você não estar com dificuldade para desenvolver aquela história, porque você não vivenciou aquela história. Exemplo, você é adolescente. Você é adolescente, você tem 13 anos e está escrevendo a sua história. E aí você quer escrever sobre os dilemas de um pai divorciado com o filho. Porra, você já casou? Você, os teus pais, você nem é de uma família que os seus pais separaram. Seus pais estão vivendo muito bem. Como é que você quer escrever de um negócio que você nunca vivenciou? Você não viu? Ok? Isso, aí você pode me falar assim, porra, mas eu quero escrever, eu tenho que usar, eu quero escrever sobre uma pessoa drogada, eu tenho que usar drogas? Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você tomar cuidado para, se você não vivenciou a história que você quer escrever, então a tua obrigação, de novo, é pesquise. Vá saber como é um adolescente drogado. Qual é a diferença do adolescente drogado para um adulto drogado? Os efeitos no corpo são iguais? Quais são os dilemas dessa fase? Qual o tipo de droga que o adolescente se usou mais? Então, essas questões que você tem que saber, isso é particularmente relevante nos dias de hoje quando você quer falar, vamos supor, você é branco, você é branca, é heterossexual, teve formação cristã e tal, e você quer fazer um personagem negro, que mora na favela, que está envolvendo a bandidagem. Então, que já é um tema polêmico. Porra, só porque mora na favela é porque mora na favela e a negra é bandidagem. Está vendo aí? Então, essa questão que eu falo, preste atenção, existe e isso existe, mas saiba já dos perigos de você, enquanto não pertencente a esse segmento, que você pode correr. Mas, lembrando, gente, nunca isso tem que ser barreira para você privar a sua imaginação se você tem uma história para contar. Nesse caso, é só fazer pesquisa. Vá a campo, vá perguntar para, nesse caso, para adolescentes negros que moram em favela e que se envolveram, tiveram amigos que se envolveram com drogas. Ou então, você quer apresentar diversidade sexual. Você é heterossexual, você quer falar de diversidade sexual na sua história. Vá perguntar como é que é, como é que é a vida de um transexual, de um assexual, de um bissexual, de uma pansexual. Vá perguntar para você saber como é que é. Não fique imaginando, será que deve ser desse jeito? Vou fazer pesquisa aqui no Google para saber como é que é. Vá a campo, pesquise, isso também vai alimentar o seu diálogo, tá? Viva, enquanto pessoas, para você criar diálogos vivos, beleza? Então, faça pesquisas. Quando a gente fala pesquisa, não é só para você fazer, para você saber como é que era a vida no século XVIII na Inglaterra e tal. É para você também escrever coisas contemporâneas de hoje. Para você não cair em problemas aí. Não é só pesquisa de dado técnico. Ah, meu personagem é economista. Como é que o economista descreveria esse termo? Não, isso será para minúcias. Como é que é a vida de uma... Você quer uma história que se passa no Sul. Como é que é a vida no Sul? Porra, o Sul é todo mundo é branco no Sul? Todo mundo vive em casinhas que parecem casinhas europeias? Então vá fazer essa pesquisa para saber como é que é. Ou então é na região Nordeste. Porra, todo Nordeste não é igual? Será que realmente o maranhense tem o mesmo jeito de pensar de um baiano e de um cearense? Então pesquise como é que essas coisas para você privilegiar, principalmente você que é escritor brasileiro, você tem que ter ciência que você vive num país multicultural, multifacetado. Então use essa beleza brasileira ao seu favor na hora de você escrever e criar sua história fantástica. Pesquise e você não terá bloqueio criativo. Tranquilo?